Olá, eu sou Thaisa Dias e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Hoje é dia mundial do meio ambiente e o ministro responsável pelo setor participou do programa por dentro do governo aqui da TV NBR para fazer um balanço do combate ao desmatamento e também falar sobre os ganhos ambientais nos últimos anos. De acordo com o ministro, a meta é envolver toda a sociedade na preservação. O nosso dever é preservar e para isso nós estamos com essa mobilização nacional nesse momento. Estamos orientando todos os produtores, aqueles que querem fazer supressão de vegetação. Então, a nossa orientação, o nosso alerta é procurem as autoridades e solicite autorização antes de proceder ao desmatamento. Fazendo desmatamento agora, em que nós estamos com uma campanha muito forte de combate a esse desmatamento, certamente nós teremos e essas pessoas terão consequências se não pedirem autorização. Da mesma forma, o combate à poluição dos nossos rios, o patrimônio, a importância dos nossos rios, a campanha que nós estamos fazendo, a mobilização nacional, fortalecimento dos comitês de bacia, conversão de multas para proteger rios, como nós estamos fazendo agora com o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, sendo mobilizados mais de 300 milhões para essas bacias. Enfim, é uma mobilização em várias frentes, protegendo o patrimônio natural, protegendo a nossa biodiversidade, os nossos biomas que se encontram ainda sob pressão, mas agora eu posso te dizer que nós estamos separando o joio do trigo. A produção legal, daquele que quer produzir legalmente, que quer garimpar legalmente, que quer produzir legalmente, quer criar seu gado legalmente, daqueles que promovem o desmatamento criminoso, ilegal e que atenta contra os interesses do Brasil. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços abriu uma nova fase do Brasil mais produtivo. O programa de consultoria melhora os processos produtivos, com soluções de baixo custo para os empreendedores. A história desse empresário começou há 25 anos com o pai, marceneiro. De lá para cá, a empresa familiar expandiu e hoje são duas lojas e uma fábrica de móveis. Para continuar crescendo, Samuel procura sempre se especializar e encontrou no programa Brasil mais produtivo uma ótima forma para melhorar seu negócio. Uma consultoria, então ela entendeu as minhas necessidades, meu fluxo de venda, meu fluxo de matéria-prima, enfim, ela fez realmente um diagnóstico total da empresa e para a gente poder fazer a nossa produção de acordo com o que eu vendo, de acordo com a nossa produção. Segundo o secretário, o custo total da consultoria é de R$ 18 mil por indústria, sendo que R$ 15 mil são pagos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Apex Brasil. A empresa terá que bancar uma contrapartida de R$ 3 mil. Essa contrapartida das empresas, pela experiência que nós tivemos na primeira fase do programa, ela consegue ser revertida em 24 dias apenas para as empresas. O primeiro passo é fazer um cadastro no site www.brasilmaisprodutivo.gov.br. Lá haverá um questionário, o empresário responderá a esse questionário e é importante dizer que será feita uma avaliação de aderência aos requisitos do programa e depois, como nós esperamos também que haja uma demanda grande por esse tipo de programa, essa escolha será feita por sorteio. Programa do governo federal, em parceria com o Senai, o Brasil Mais Produtivo, promete aumentar em pelo menos 20% a produtividade das empresas participantes. A iniciativa já atendeu 3 mil empresas de todas as regiões brasileiras. Em 2018, 300 empresas serão atendidas em cinco setores da nossa economia, setor de alimentos e bebidas, setor moveleiro, calçados, têxteis e também metal mecânico. E em 2019, mais 300 empresas. A nossa meta é que essas empresas sejam atendidas e nós possamos, de fato e de verdade, provar que o mecanismo de manufatura enxuta é útil e eficaz para o aumento da produtividade do nosso tema produtivo. A produção industrial no país cresceu 0,8% em abril na comparação com março. Segundo os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, em relação a abril do ano passado, a indústria brasileira avançou quase 9%. Entre os setores, as principais influências positivas vieram da produção de derivados de petróleo e biocombustíveis e de veículos automotores. Em 12 meses, a produção industrial cresceu 3,9%. O melhor resultado nesta comparação, desde maio de 2011. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu a comercialização de 31 planos de saúde de 12 operadoras em função de reclamações dos usuários sobre a cobertura dos planos. A medida é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento, realizado a cada 3 meses e começa a valer na próxima sexta-feira, dia 8. Quase 116 mil beneficiários que já têm esses planos estão protegidos, ou seja, continuam a ter assistência. As operadoras só poderão voltar a vender os seguros quando comprovarem melhoria no atendimento. Para saber da lista de planos suspensos, basta acessar o site da ANS. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.